A canção Quando ouvi a canção Era madrugada Eu vi você até sentir tua mão Deixer até que me caía bem como a luva Mas veio a chuva, ficou tudo tão desigual A canção Tocou no rádio Agora Mas você não pôde ouvir por causa do temporal Mas guardei duas cartas com letras de forma Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora A canção Tocou Na hora errada Mas não tem nada não Eu até lembrei Das rosas que dão no inverno Mas não tem nada não Eu até lembrei Que dão no inverno Mas guardei Mas guardei Tuas cartas com letras de forma Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi 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 Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora